Estante, em nome do meu nome me dá A força cabe ver que Deus parte de um estante Afinal não há nada mais que um céu azul pra gente voar tcha-tcha Sob um rio peito na Cagascar Toda a terra reduzida a nada, nada a mais Minha vida é um flash de controles e motões, antitômicos Mas já tem meu amor, é o final, é o céu até de mim Sou Adão e você será Ele é minha pequena água Leva o nosso amor, na última jornada Leva o nosso amor, além do infinito eu vou voar Sozinho eu vou vencer E o mundo em alto, me abraça Eu estou no instante Me envolve com o teu corpo e me dá O nosso amor, na última jornada Leva o nosso amor, na última jornada Leva o nosso amor, além do infinito eu vou Sozinho eu vou vencer Com você, com você E o mundo em alto, me abraça Eu estou no instante Eu estou no instante E o mundo em alto, me dá A força Minha pequena Viva as crianças, viva a cultura Deu mais? Obrigado.